Ah... 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 Então, né, cara? Ah, eu tava aí avaliando o cenário nacional, né? As coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, e as coisas estão começando a degringolar, e aí aparece que o Bolsonaro deixou o motorista dele escapar junto com o João de Deus, e aí na primeira parada onde eles tiveram que passar, eles passaram lá na frente do pé da goiaba da Damares pra perguntar pro Jesus onde é que era o posto Ipiranga mais próximo, aí ele pegou e falou assim, poxa, pergunta ali pra aquele homem que tá sentado naquele banco ali, aquele gordinho ali que fica aparecendo na propaganda, falando um monte de merda pra um monte de todo mundo, onde até aparece alienígena, aparece terraplanista, aparece o índio cocoyota, aparece também, como que fala, o César de Batista, e todas as pessoas que estão envolvidas com algum esquema, estão todos escondidos lá numa bomba de gasolina de, como que fala, de etanol lá no posto Ipiranga. Puta, cara! Aí, né, aí o Canal do Otário, ele fica lá fazendo as coisas lá e faz críticas ao governo, ele faz denúncias, ele faz promoção de cards vencidos da PS Plus. Puta, cara! Se você for fazer promoção de card, você coloca pelo menos um card válido aí pras pessoas colocarem crédito nele e fazer ligação numa cabine de telefone. Hoje em dia ninguém usa mais, né, a cabine de telefone. Então, o Canal do Otário. Aí tá chegando o Natal, né, você tem o Papai Noel que tem um, que carrega uma árvore de Natal na mão e você tem o Papai Noel que é o Papai Noel que é beberrão, que fica passando a mão na barriga o dia inteiro e bebendo skin cariol ou itaipava lá no boteco. Mas as pessoas preferem beber azerban pra pagar de pessoas gourmet, né, ricas e que tem algum poder aquisitivo assim. E como que o, como é que fala, o Nando Moura, ele fica só mostrando com o carro dele, com a moção dele, pra querer dizer que é superior a todas as pessoas que estão aqui no Planeta Terra e principalmente aqui no Brasil, né, cara? Puta, Canal do Otário! Aí quando você tá lá, o Canal do Otário, eu sei que você falou outro dia que você tava com, como que falou, ouvido entupido porque você entrou dentro da piscina lá do, é, do piscinão de Ramos, mas aí eu achei que você entrou foi dentro do Rio Tietê porque você tava com um monte de bosta pendurada em cima da cabeça. Aí você foi e falou que seu ouvido tá entupido. Eu falei, puta, cara, o teu ouvido deve tá cheio de cocô. Aí você pegou e falou assim, o que que eu faço pra, o que que eu faço pra arrumar o meu ouvido aí, hein, cara? Aí eu falei pra você assim, você vai pegar um copo de, tem que ser um copo americano, aquele copo de beber cachaça, que todas as pessoas que tem um copo desse em casa aí é porque o pai bate na mãe, né, cara? Aí, cara, aí você vai pegar o copo americano que, se o Bolsonaro estiver perto, ele vai bater continência pra esse copo aí. Aí você vai pegar e vai mijar dentro, aí você vai pegar, mijar dentro do copo e coloca assim, ó, dentro do teu ouvido assim o xixi. Você vai colocar xixi dentro do teu ouvido. Se não infeccionar e piorar mais, não vai ter problema não, cara. Mas, eu tô explicando todas essas coisas pra você, mas você nem tem ouvido, cara. Puta, cara, você só é uma pessoa que tem um saco de pão na cabeça, você, a sua cabeça é um saco de pão e você não consegue. Então, né, cara, por que você não tem ouvido aqui, ó? E provavelmente também você não tem, é, bilal, você não tem sexo porque você pode ser um... Tanto pode ser um homem ou você também pode ser uma mulher. É... Aí você pega e fala assim, ah, porque as coisas que vocês quiserem fazer uma doação aqui pra gente poder ajudar no caixinho de Natal, pra gente poder comprar um litro de pioca ou uma garrafa de corote lá, fodida de... de... 3 reais. Pode ser também uma doação a partir de moedas de 25 centavos do Bitcoin. Moedas de 25 centavos. Profeita, profeta, 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 prof você vai deixar você vai deixar você vai deixar eu não deixava a eu não deixava passar batido eu ia lá e cobrava ele você vai deixar mesmo é você vai deixar aí a eu não deixava eu sentava a mão aqui o bigode tá caindo nega eu vou pegar você você vai morrer você vai morrer você vai morrer eu vou acabar com a sua raça seu vagabundo você mora na noruega e você tá vivendo aí de esmola de pensão do cara você matou o cara você é um inútil vagabundo uma pessoa deplorável uma pessoa que não mede os níveis e as consequências mentais você é uma pessoa que mexe com cabala você é uma pessoa que você não sabe reestruturar todas as situações e as suas verdades pré-estabelecidas não bate com as minhas verdades pré-estabelecidas você é um lixo imoral cara então aí o como é que fala é o canal do otário aí ele quer se passar por uma pessoa que já transformou e já fez uma cirurgia né é como a tecnologia a ciência está avançando logo logo a gente vai ver o canal do otário na rua aí andando com um saco de pau na cabeça e falando para todas as pessoas lá que ele pode começar a falar por exemplo que as pessoas são de nazismo de esquerda né cara outra cara esse assunto nunca para antigamente era o ovo e a a galinha hoje em dia é esquerda ou direito nazismo é como que fala então falou aí otário